Música Mas lentamente o tempo passa por aqui Ele plantou em minha mente A eternidade Enquanto sinto essa vontade de partir Eu fico tão impaciente Mas lembro que os sinais são discretos Música Música Então verei princípio e fim A eternidade sorrindo pra mim Saudade nunca mais senti Enfim teu nome irei descobrir E só assim descansar Em ti descansar Pra sempre Quando penso em desistir Lembro que você Insistiu Em mim Eu verei o Senhor Eu verei o Senhor Eu verei o Senhor Face a face Eu verei o Senhor Eu verei o Senhor Face a face Eu verei ao Senhor Faça a face Eu verei ao Senhor Faça a face Faça a face Faça a face Faça a face Faça Saiu!